Agora, o Nório Serpa faz parte do programa Turismo Rural do Paraná. Desde o ano passado, a gente vem trabalhando com todos os municípios da região sudoeste, apresentando um plano de trabalho, um plano de trabalho que lhe dá 36 meses de duração. E o Nório Serpa conveniou com a IGR, ele tem uma... Para pensar no quê? O fomento desse turismo. Sozinho, em um município, é difícil, a gente não tem uma equipe técnica. Então, essa equipe técnica, a IGR propõe que fique acompanhando todas as ações aqui. Então, é feito um levantamento, se é turismo rural, se é turismo gastronômico, quais são os segmentos mais fortes no município. A gente, como o Nório Serpa, não acaba conhecendo as nossas particularidades, o que nós podemos explorar enquanto turismo. Então, foi isso. Enquanto a gente teve, quando teve a reunião e trazia o turismo, entrar no mapa do turismo, a importância que ele tem para o município. Então, é isso que a gente quer explorar. É que explore as nossas particularidades. E com isso, nós fazemos o quê? Que o nosso munícipe tenha mais renda. Isso também vai facilitar muito. Como o município nosso é bastante, o nosso aqui é agrícola, com isso nós vamos conseguir ter maior renda em outras áreas. E o turismo é um que nós queremos explorar. Então, a administração em si, ela prioriza e priorizou muito essa parte para que possamos ter maior renda para os nossos munícipes. E conhecemos o nosso lugar, né? Vender nosso Nório Serpa, né? Como é bonito. Nós não conhecemos ele, mas nós também queremos conhecer, que todos conheçam. E assim também os outros do nosso do Oeste, do Paraná e do Brasil, aí conheçam também o nosso lugar, que é muito bonito. O município de Honório Serpa tem vários pontos turísticos e a intenção é explorar cada um deles. E tudo isso será possível graças ao projeto que está sendo elaborado. O conselho foi formado recentemente, então até então nós não tínhamos ouvido falar em turismo em nosso município. E aí houve toda a mobilização aí pelo Departamento da Ação Social, da Prefeitura, do Executivo também, para organizar o conselho e fazer com que as pessoas da nossa comunidade se organizassem para que a gente consiga levantar os nossos potenciais turísticos e estar atraindo as pessoas para o nosso município, para que venham conhecer e venham explorar também as nossas potencialidades. Uma grande conquista, até então nós não estávamos nem no mapa do turismo e recentemente a gente conseguiu oficializar a entrada no mapa. E para nós já é uma conquista grande e com certeza vai trazer bastante benefício para a comunidade, para o município, que também acaba sendo visto como um roteiro na rota turística também. Somos um dos municípios mais novos do Oeste, é ingressar no turismo rural. É incansável a busca, principalmente pelo Departamento Social e o CRAS, através da Secretaria Iritana, que busca incansável essa parceria, como construir, como fazer. E assim esperamos que mais isso venha a agregar. Nós temos vários pontos turísticos interessantíssimos dentro do município que podem ser desenvolvidos e muito bem desenvolvidos e assim todo mundo está dando essa alavancada no turismo rural. Representantes dos 22 municípios conveneados, a IGR, Agência de Turismo, participaram de um encontro em Honório. Os convidados foram recepcionados com um café, foi chamado de Filó do Contour. Os pratos foram preparados pelos moradores, todos com a culinária local. Um encontro para abordar algumas ações regionais, visitas técnicas, monitoramento de contratos e convênios, mapas atualizados, cursos preparatórios para quem vai receber os visitantes. E mostrar que organizar o espaço para receber o turista não é modificar o lugar. Se ele perder a característica, pode perder aquele encanto que foi por si só moldado. Um encontro para debater e alinhar as ações do importante projeto. Auxilia nas ações que vão ser feitas aqui, desde um curso de fotografia até a criação de um roteiro. Os receptivos turísticos vão ter cursos específicos para isso. E a partir do momento que esse município já está fortalecido dentro do município, essa cultura de turismo, vai para um roteiro regional. E é esse roteiro regional que a IGR produz e faz com que a gente, nesses 36 meses, a gente comece a ter uma visitação nos nossos municípios a partir de uma rota. Seja uma rota de turismo religioso, de cicloturismo, de ecoaventura. A gente tem muita, eu falo, muita comida na região do Sudoeste. Então, uma rota de experiências e sabores está por vir aí nos próximos meses. Então, tudo isso é um fomento que a IGR, junto ao Paraná Turismo, junto às outras instituições parceiras, vai estar auxiliando nos municípios convenhados. O Sudoeste está pensando em turismo e a IGR está aqui para auxiliar. E as pessoas já podem ir visitando ou ainda precisa o aviso de vocês para começar a visita? Pode ir visitando. O que a gente está estruturando? Que esse receptivo tenha todo o aparato turístico necessário. Se há, por exemplo, uma cachoeira, a pessoa tem uma cachoeira no sítio lá e ela quer abrir para visitação. Nós vamos precisar ter um curso de guia de turismo, saber a profundidade, o local onde é bem certinho para que as pessoas tenham essa localização, conversar com as pessoas dessa propriedade, se elas querem ter esse receptivo. Então, tem alguns pontos que ainda faltam a gente organizar. Mas sim, a gente já existe as festas, os nossos eventos, as nossas ciclorotas já estão aí quase 100%, então já dá para ir visitando. A região Sudoeste, ela está aberta, né? O que a gente vai fazer é estruturar um pouquinho mais para que a gente faça com que a pessoa que venha visitar queira retornar para cá sempre. Seja realmente, chega as férias, eu quero ir para a região Sudoeste. Então, é isso que a IGR tem de objetivo, fazer com que o nosso turismo Sudoeste apareça aí no Paraná, dentro do Paraná Turismo, dentro do Brasil, como um atrativo, como um evento e muito além disso, que seja sim turismo, né? Que a gente tenha um turismo bem fortalecido em todos os nossos segmentos. A área rural de Honório Serpa concentra as belezas naturais. Cada comunidade tem a sua. São espaços encantadores. Muita gente ainda não conhece esses locais. Agora que o município está inserido na Rota do Turismo Rural do Paraná, todos os pontos turísticos serão mapeados para facilitar. A propriedade do seu Paulino Bélez estará nesse mapa. Ele possui um acervo com centenas de peças históricas. Eu tenho, por exemplo, o mais antigo que tem documento é uma bíblia, de 1816. Daí é o livro de direito hipotecário e penhora de 1866. E daí é o livro do Brasil Império de 1846. Com isso, todos os conceitos terminam. Fui colecionando, assim, algo desde que eu tinha sete anos de idade. Até a caneta que eu fui no primário, eu tenho ela guardada ainda. Então, a gente foi reunindo porque há interesse nos dias futuros de que a geração conheça alguma coisa. Tem as medalhas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial que estão comigo aqui. Olha aqui, olha. Essa é da Primeira Guerra Mundial e essa é da Segunda Guerra Mundial. 14, 18 e aqui 41 e 45. E outras peças? Aqui hoje nós encontramos algumas peças que o senhor trouxe. Ali veio um pouquinho só o ferro de passar roupa de bronze, que eu só vi dois em toda a minha vida. Aí o ferro de passar roupa que era da minha avó e da minha sogra, está ali. A máquina de rolar queijo, de muita pimenta, de muita café, de muita carne. O nó de serpa é o meio do mundo. Já tinha ouvido falar? Não. Não? Então, daqui a 12 quilômetros tem um marco plantado que a TV japonesa veio e implantou um marco com capacete de bronze em cima, escrito em japonês e em português. O nó de serpa é o meio do mundo. Então, nós somos famosos porque estamos vivos e famosos porque temos essa raridade que cedeu para nós aqui no nó de serpa. Na Fazenda do Reis, a 12 quilômetros daqui, então está o marco plantado lá. Agora conta para mim, para quem quer conhecer lá o seu acervo, como que faz? É difícil chegar lá, ficar longe daqui? Daqui da cidade dá 13 quilômetros. Dali, antes de passar a ponta do rio gigante, que faz diviso com cornavida, entra à esquerda. E daí, custeia a cerca, é 4 quilômetros e 300 metros até em casa. Agora, com o espaço próprio, a feira do produtor também fará parte do programa. A gente fez toda essa estrutura física aqui, agora está chegando mais um material que foi licitado em torno de 94, 95 mil, frisos, geladeiras, toda a estrutura mesmo para atender bem a nossa população, para servir bem os nossos feirantes. Uma vez por mês era antes, agora é toda sexta-feira? Toda sexta-feira, então a partir das 8 horas da manhã até as 18 horas, mais ou menos. O que trazem para cá os produtores? Todo tipo de hortifruti, panificados, pastéis, então um delicioso café, então geral. Até artesanato também o pessoal está trazendo aqui para comercializar. Quantos participam? Em torno de 10 a 12 feirantes, então a gente está com um prognóstico aí para aumentar esses feirantes também. Tem um pessoal já nos procurando e provavelmente vai estar cadastrado aí para participar da feira. Onde era a feira antes? A feira, ela acontecia ali no Departamento de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, né? Hoje tem estrutura própria deles aqui, uma estrutura que é bem aconchegante para dar um suporte bom para eles e eles atenderem bem a população. Dá mais visibilidade e a comercialização aumenta também? Com certeza, isso aqui eu digo é uma coisa nova, uma coisa bonita. O pessoal aqui na praça, todo mundo consegue vir aqui comercializar, tomar o seu café da manhã para depois ir no seu trabalho, no caso a população. A intenção também é criar o cardápio municipal. Desta forma, a comunidade poderá saborear maior número de pratos preparados por entidades e organizações, por exemplo. O CTG já tem o seu prato típico. Nós estamos preparando a janela da costela, que vai ser o prato típico do CTG Criança Serrana, que deu na hora e o Serpa. E já está programado também para o ano aí fazer um evento com ele, é isso mesmo? Isso, seria o dia 15 de novembro, vai ser dia 16, é dia do município, então vamos fazer um dia antes a janela da costela, vai ser tradicional. É muito tempo de preparo, como que começa toda a preparação da carne, depois fogo, como que é? É, seria quatro horas de fogo aí, tempera um dia antes, 20 horas de tempero e cuidar, né, para não queimar. O Nório Serpa tem um pouco mais de 5 mil habitantes distribuídos entre o campo e a cidade. Os professores aposentados, Augustinho e Salete Albino, residem há décadas no município. O casal se orgulha do lugar que escolheu para viver. Eu vim morar aqui em 1979, né, certo? Então, eu acho assim que faz quase uns 50 anos que nós moramos aqui, tá, certo? E com todo orgulho, a gente ama esse município. É isso mesmo, dona Salete, muito orgulho deste lugar, deste município. Ah, sim, com certeza, nós ajudamos a criação do município, né, e sempre a gente está trabalhando pelo bem comum. Tem noção de quantos estudantes vocês formaram juntos, ajudaram na formação? Ah, não, não, não temos noção, não. Muitos, muitos. Temos muitos profissionais, temos pais de famílias, donas de casa, toda uma... É duas gerações que nós ajudamos a formar aqui. E agora convida para que todos venham conhecer esse município, a parte que ainda não conhecem dele. Ah, com certeza, né? Nós temos muitas jovens que foram embora, né, e que retornam com seus filhos para vir mostrar de onde que eles eram. E isso aí para a gente é muito bom, né? E assim, que todos venham, né, a hora que se sentirem à vontade, com disponibilidade, que venham conhecer o Honório Serpa, né? Não somos filhos do Honório Serpa, mas nos tornamos filhos daqui. Não somos filhos do Honório Serpa, mas nos tornamos filhos do Honório Serpa. E aí Legenda Adriana Zanotto